Boa noite. Boa noite. Tá nervoso? Não, tô bem tranquilo. Tá imprimindo. Agora imprimiu, soltou a esperma, abriu os ovos, começamos aqui a nossa entrevista. O senhor é? Engenheiro de trânsito. Como é que é isso do engenheiro? O engenheiro de trânsito, ele planeja, controla as operações das vias de circulação de bens e mercadorias e pessoas. Ah, vocês também se organizam em circulação de pessoas? Sim. Como? Pessoas que utilizam transporte público ou então os próprios veículos são responsáveis para a circulação dessas mercadorias também. As pessoas são mercadorias, é isso? Pessoas e mercadorias. E os automóveis? Automóveis, ônibus, qualquer meio de locomoção. Patinete? Também, bicicletas. Patins? Também. Aqueles tênis que tem uma rodinha que faz luz? Sim. Vacas? Inclusive animais. Tik Tokers? Sim. Todo mundo? O senhor que organiza? Todo mundo, sem exceção. Mas tu organiza como? Através de indicativos. Me indica, eu tô andando. O que o senhor faz? Provavelmente eu vou ter uma velocidade que você vai poder andar numa via, então vai ter uma placa que vai te indicar essa velocidade. Não, mas rapidinho, essa placa de velocidade tem pra carro, pra pessoa, nunca pede assim, 30 quilômetros, eu saio correndo. Mas isso a gente consegue medir a velocidade das pessoas através dos semáforos. Aquele sinal vermelho, pra gente poder atravessar, vocês falam, pode dar 10 segundos pra aquela puta, aí eu vou correndo com a sua calça? Não. Geralmente a gente não calcula com uma velocidade muito grande e nem muito pequena. É uma velocidade eficaz do cruzamento. Não é muito eficaz, não. Os idosos ali, eles sempre tão atravessando, veem que não dá e tem que voltar. Muito idoso tá mais de 3 meses porque não dá tempo. Por pessoas como o senhor, que preferiu malhar. Eu gosto desse topete. Eu gostei dele, que tem só 4 fiapos assim, ó. Obrigado. O senhor não usa desculpa que está preso no garrafamento para justificar atrasos porque isso seria contra a sua competência como engenheiro de trânsito? Jamais. Eu tenho que ser pontuado dos meus compromissos. Você é um robô? Não. Prove. Será que você tá entrevistando um robô? Flávia Alessandra? Se o senhor é engenheiro de trânsito, um flanelinho é um arquiteto de vagas, comente. Não, eu apenas uso as flanelas quando estou dormindo. Enquanto isso, eu estou organizando todos os pedestres que estão passando num tempo hábil para mercadorias, ônibus e flanelas. Mas ter carro sai caro, meu caro? É verdade. Ah, não, não responde só com a verdade, não. Eu aqui me esgoelando com o peito pra fora, que eu tô pelando e que eu fiz uma coisa nua ali, eu tô falando tudo isso com os meus seios de fora. Gostei, foi uma cara de foda-se bem educada. Gostei. Você sabe fazer um foda-se como ninguém. As ruas sem saída são o resultado de um engenheiro preguiçoso, comente. Qual a diferença entre tráfego e tráfego? Tráfego é a circulação da questão das drogas, né? Olhou pra mim como você usasse da questão das drogas, né? Por que todos os sinais fecham quando estou com pressa? É algum tipo de piada sórdida de vocês? É a famosa lei de Murphy, né? Geralmente eventos acontecem quando a gente não quer que eles aconteçam. O que já aconteceu com você quando você não estava esperando? Ah, na hora de passar a manteiguinha no pão... Que gracinha. A manteiga é tua amiga, né? Ela é tua grande amigona? É muito próxima a mim. Tu é amigo de manteiga? Sou. É? Sim. Ela é o que pra você? Um ente quê? Querido. Que lhe dá muitos nutri? Entes. Apesar de trabalhar como engenheiro de? Trânsito. Controla a vida de pessoas e mercador? Vias. As vias estão danificadas? As vias estão danificadas? Sim, tem muitas vias danificadas. Muito desgaste nas vias, né? Isso. Porque tem muito fluxo. Exatamente. E aí o buraco fica com... Fica bastante buraco com erosão. É, as vias têm que ser calculadas pensando justamente nesse fluxo e utilizando materiais adequados. Sim. Deslizantes. Não, misturas asfálticas. Misturas asfálticas não doem, não? Espera aí, você tá falando... Ah, tá, 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 tá. Não, tá bom. Tava programando minha sexta-feira. Não é meio arbitrário sair asfaltando tudo? O senhor ia gostar que asfaltasse o seu buraco, doutor? Tô brincando, doutor? Tô aqui de pé e de fora, não vou arrumar briga com o senhor porque vai bater penta na tua cara, não. Quando o trânsito tá congestionado, é normal ele espirrar? Ih, respirou fundo minha transformatura, hein? Fui pensar na resposta pra você. Então, toda vez que a gente for, eu também vou pensar agora nas perguntas. O sinal amarelo significa prossiga com cautela, senta o pé nessa porra ou ou fode ou sai de cima. Vamos só sorrir pra gente, só um pouquinho. O senhor é engenheiro de trânsito, o mais gato que tem, né? Não sei, você que tá dizendo? Sim, sim, eu que tô dizendo mesmo. Então, muito obrigado. Obrigado. Não, cadê o meu amigão? Eu reparei, esses quatro filhos não mexeram até agora. Eles estão na mesma posição aqui, ó. Cada vez que você fala, eles aplaudem e voltam. Eles se olham e... Será que nem mostrando meu peito o senhor vai se comover? Chore, doutor! Escola Brito Júnior de sentimentos e imagens. No sinal piscando, prossiga com cuidado e com o cu piscando, vale o mesmo? Teve mais reação com o cu do que com o peito, hein? Se o senhor entende de sinais, o que significa? Pare. Siga. A conta, por favor. O senhor que mede a profundidade do túnel... Ah, mede o meu. Já tá puto. O senhor é contra rachas? Sim, sou contra rachas. Eu ia te mostrar a minha, mas... Não, não. O senhor tá feliz de conhecer pessoalmente uma lei de trânsito? Com certeza. Então, olha só. Agora, se você gostar da pergunta, faz... O senhor é responsável por evitar acidentes. Onde o senhor estava durante a carreira inteira de nalvo? Velozes e Furiosos é um ótimo filme. Eu incentivo as pessoas a conduzirem de forma irresponsável no trânsito. Por que os senhores não fazem o filme educativo em resposta? Vagarosos e irresponsáveis. Seria bem interessante. E meio fio é fio de consideração? Curtir um skunk e dirigir é proibido? Escutar uma música pode ser uma distração. Amo a sua ingenuidade. Complete a canção. Quer andar de carro velho, amor? Que venha, pois eu sei que... Andar a pé, amor, é lenha. Caralho, nem com música baiana. Nada te anima, nada. Se eu estou na contramão, o senhor prefere que eu continue ou retorne? Que você retorne, com certeza. Se eu estou na contramão, o senhor prefere que eu continue ou retorne? Que você retorne. Se eu estou na contramão, o senhor prefere que eu continue ou retorne? Retorne. Que eu estou na contramão, o senhor... Que eu... Tá mandando retornar a pergunta. Onde sou mais lesada? Pagando o floreno em adiantado, sabendo que terei meu carro riscado mesmo assim? Ou pagando o IPVA, sabendo que as estradas seguirão cheias de buracos? As duas formas, você é bem lesada. Mas você não é responsável... Você não é responsável... É, né? Pela... Pela... Os buracos... É um dos padrões de trabalho do engenheiro de transporte. Ah, é culpa do senhor? É culpa do tráfego que não foi calculado de maneira correta para a utilização da via. E quem calcula o tráfego? O engenheiro de transporte. Peguei uma falha tua aqui, ô robô. Peguei uma falha tua, ô robô. Ele riu, ele riu. Ele gostou de mim. Ele gostou de mim. Já gostava de você mesmo antes de te conhecer pessoalmente. Eu não precisava mostrar o peito então? Mostrei de bobeira? Ah, meu Deus. Ih, os fiozinhos, até que acordou aqui, ó. Os cinco fiozinhos dele. Não gosto de cinto de segurança. Posso usar a camisa do Vasco ou não tem o mesmo efeito. Cadê aquela gargalhada boa do meu robôzão de manteiga? Você não faria... Mante... Não, né? Vamos descansar um pouquinho, vai. A gente acorda daqui a pouco. Vamos deitar aqui. Eu só vou acordar se o senhor fizer uma coisa que eu não esperaria que o senhor fizesse. Que é o meu engenho de dança, o mais lindo da minha vida. Que é o meu amor. Sou eu. Ah! Que gosta muito de uma amante. Guilhinha. Ele é um bebeiro. Vou. E por último, me diga. Como as pessoas vão respeitar a sinalização se não respeitam nem a mãe e nem as vacinas? Muito obrigada!